Deuteronômio 21, versículo 22 e versículo 23 Te dá em herança Vamos orar Deus, Pai, Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Em nome do teu Filho Jesus Cristo Eu venho até a sua santa presença Me humilhar, me prostrar Te adorar Pois só tu és o único digno de receber louvor e adoração Todo joelho se dobrará E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus, Pai Venha, Espírito Santo Venha, venha, Espírito Santo Venha, Espírito Santo Venha, Espírito Santo Venha iluminar a minha mente Abrir meu coração Para que eu possa orar de acordo com a tua vontade Ah, Jesus Cristo, o que tu fizeste Se tornasse maldição naquela cruz Na mente de todos Maldição é algo horrível Algo Muito, muito, muito horrível Até na concepção popular, Senhor Maldito é aquela pessoa que não consegue fazer nada na sua vida Tudo que ele faz dá errado Essa é a pessoa amaldiçoada Aquela que não consegue emprego Não consegue ganhar dinheiro Não consegue casar Não consegue ter filhos Não consegue nada E naquela cruz Jesus se fez Maldito Maldito E como está na tua palavra Maldito é todo aquele que for Crucificado no madeiro A pior das mortes Dada ao único digno Único santo Único perfeito O justo Era para nós, Senhor Viver em santidade Que o cálice da ira de Deus Possa nos levar A desejar Conhecer mais a Deus Que o cálice que Jesus Suportou naquela cruz Possa ser motivo Para que nós venhamos adorar mais Ler mais a Bíblia Buscar mais a ti Que hoje Que hoje nós venhamos meditar Na maldição da cruz Quão terrível Agonizante É a cruz de Cristo Quão dolorosa É a cruz de Cristo Ah, Senhor Tem misericórdia Daqueles Que ainda brincam com o pecado Aqueles que ainda não se libertaram E não meditaram De forma Adequada Na tua dolorosa cruz Perdoa as nossas falhas Ajuda-nos, Senhor Salva aqueles que ainda não foram salvos Liberta aqueles que estão escravos do pecado Tem misericórdia, Senhor Tem misericórdia dos pecados do teu povo Salva, Senhor Que a dolorosa cruz de Cristo Possa constranger ainda Pecadores nos dias de hoje Possa salvar pessoas Para tua glória Ah, Senhor Que dolorosa morte Que dolorosa morte Eu merecia Muitos que me escutam merecia Todos os homens merecem Porque a justa punição Para os nossos pecados É a morte O salário do pecado É a morte Mas o dom gratuito de Deus Ainda bem É a vida eterna Em Cristo Jesus Pela graça somos salvos Por meio da fé Tudo aquele que invocar O nome do Senhor Será salvo Vinde a mim Todos que estais cansados E oprimidos E vos darei Descanso Para suas almas Disse Jesus Se existe alguma alma Cansada hoje Que ela possa ir até Jesus E implorar misericórdia E que ela seja salva Para tua glória E que a cruz de Cristo Possa salvar pecadores Amém, amém E amém Amém